Elce viveu apenas 40 anos. Faleceu dois meses antes de completar seu 41º aniversário. Em seus 40 anos de vida, Elce nos legou uma herança fabulosa, tanto através de suas excelentes gravações como soprano, quanto com suas pesquisas como folclorista. Eu não sabia quem era a Elce e foi também muito difícil, durante o processo de pesquisa, achar informações sobre ela. Foi veementemente elogiada por Mário de András de Villa-Lobos. Teve imensa participação na vida cultural das primeiras décadas do século passado. Uma das características da Elce é a pesquisa do folclore, da música folclórica brasileira. Então ela queria mostrar essa raiz do Brasil, a verdadeira brasileiridade, como ela dizia, e ela tentou mostrar isso para o exterior. Todo o trabalho dela não merece ser deixado em vão. Obrigada. 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 Obrigada.